A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que está acontecendo? O meu marido está em perigo. Todo mundo está em perigo, Eunice. Brasília está pegando fogo. Milicos vão cair matando. Olha, a tática do desaparecimento é uma das mais cruéis. Como é que alguém entra na tua casa, leva teu marido, leva ele preso e depois diz, sumiu? A comunidade internacional está de olho nessa história. O Estado tem questões mais urgentes do que tentar remediar o passado? Não. Não precisa sorrir. Por que não? O editor pediu. Uma foto menos feliz. Ah, ele que é triste. Nós vamos sorrir. Sorriam. Não precisa? Acho que não. Não precisa ser efeito. Beijo. A CIDADE NO BRASIL